Por exemplo, esse pote de vidro aqui, ó, isso aqui também é silicone, foi feita na forma de silicone. O mesmo, esse aqui, que é esse desenho aqui. O que a gente vai fazer hoje, ele é um casal de cisne, esse aqui também já é o silicone que eu fiz, mas já tá durinho, né, já tá seco. Só que esse aqui, o molde dele, já não tá comigo, eu dei de mostruário pra uma pessoa que tá trabalhando com a gente. Então, eu tô só com esse moldezinho aqui e eu vou mostrar pra vocês como é simples fazer. Vocês vão trabalhar com biscuit, gesso ou qualquer outro produto que dá pra colocar aqui. É só vocês preencherem a forminha. Aqui, no caso, eu vou estar usando silicone com biscuit. Mas vamos supor que você trabalhe com confeitaria, você queira fazer esse desenho aqui como se fosse a lateral de um bolo. Você poderia estar enchendo aqui de chocolate. Após esfriar, era só aplicar o desenho de chocolate no bolo. Aqui, como a gente tá fazendo silicone, isso aqui de biscuit, desculpa gente. Isso aqui vocês podem estar usando como aplique em caixinha MDF, em decoração de parede, porta de maternidade. E esse mesmo trabalho, a gente faz ele em diversas formas, também com nome, nome de empresa, logomarcas. Isso aqui, gente, é uma qualidade, é uma quantidade de peça que dá pra gente fazer. Que pra vocês terem uma ideia, no nosso site lá, tem uma média de 10 mil desenhos. De tão versátil que ele é. Então, eu só tô mostrando pra vocês aqui como que é feito o desenho. Pra vocês verem que não é difícil, gente. Até uma criança faz isso aqui. Às vezes as pessoas colocam empecilho no trabalho. Ai, não, não consigo, é muito caro. Ai, é difícil. Vou deixar uma frase pra vocês, o seguinte. A gente é o que a gente pensa. Então, se você pensa diminutivo. Diminutivo, se você pensa colocando você como uma coisa inferior, uma proposta de que você não dá conta, você tá dizendo pro seu consciente que você é incapaz. E o seu inconsciente, ele vai entender isso e fazer você se tornar realmente incapaz. Então, gente, aqui tá a pecinha pronta. Então, a gente vai só desenformar ela aqui pra vocês verem. É que eu não fiz direito pra não tomar muito tempo. Mas isso aqui é só vocês colocarem na superfície lisinha, que no caso eu teria que tirar essa rebarba aqui. Colocar pra secar. E depois fazer o aplique. Se você for colocar em algo oval, é bom você já colocar em cima da peça, coloca um papel por baixo e coloca em cima da peça, que aí ela vai secar no formato oval. Ok? Ok? Aqui eu já tenho ela sequinha. Eu coloquei ela pra secar num papel oval, porque eu quero colocar no vidro. Então, pra gente aplicar a película dourada ou a película prata, a gente vai usar verniz mordente ou verniz colante, que também pode ser usado aquela cola instantânea que a gente usava pra fazer flores aveludada. Porém, ela tem que ser um pouquinho dissolvida na água, porque ela é muito grossa. E como o verniz mordente, ele é mais, ele é totalmente líquido, então é melhor de você trabalhar. Aí aqui a gente vai com um pincelzinho fino, passa em toda a peça. Isso é muito importante, tá gente? Lateral, tudo. Porque é somente onde tá esse verniz aqui, que o papel ouro vai aderir. Se ele não tiver com ele todo colante, ele não adere. Aí aqui é só deixar secar, certo? Então, a gente vai reservar isso aqui. Conforme eu disse pra vocês, hoje a gente vai trabalhar com a folha prateada. É a mesma da folha dourada. Aqui como a gente vai fazer um relógio prateado, então a gente vai trabalhar com o prata hoje. Com o pincelzinho, vocês apenas dão leves batidinha. Tá vendo? Ela vai aderindo a peça. E aí E aí E aí E aí tem que tomar muito cuidado com essas laterais tá vendo que conforme você vai batendo o pincel ela vai aderindo a peça depois é só vocês passarem o pincelzinho em volta e tirar as laterais eu vou usar mais de uma folha agora eu vou posicionando ela nas laterais onde eu quero que pegue não é difícil de fazer super fácil e enriquece muito a peça que vocês estão fazendo se por um acaso vocês passarem o verniz mordente fazer a laminação aqui que é isso aqui que a gente está fazendo e ficar algum ponto em que ela não pegou é só vocês repassar o verniz novamente e aplicar a folha é importante que assim que vocês acabaram de fazer isso aqui vocês tem que já envernizar ela e para envernizar a peça é bom vocês usar o água malaca é bom vocês usar o água malaca olha como que ficou o nosso cismo olha como que ficou o nosso cismo como eu falei para vocês como eu falei para vocês pessoal a gente vai passar a goma laca então vou usar um pouquinho aqui com o pincel bem limpinho tá vocês vem e aplica a goma laca em toda a peça ela já tira também todo o excesso agora é só a gente deixar secar para poder aplicar a nossa base bom meninas aqui a nossa nosso reloginho já está com a base seca eu tenho aqui uma régua a gente vai fazer um círculo aqui eu já fiz um furo o furo pessoal vocês conseguem fazer com a tesoura mesmo que por se tratar de MDF ela é bem macio caso vocês não tenham essa reguinha redonda pode ser um CD ou qualquer coisa que dê para vocês marcar então risca com o lápis porque depois dá para passar a borracha e apagar feito o risco a gente vai fazer os pontos cardeais né que são a 12,6 3,9 aí para ficar certinho a gente risca também aqui que é onde vai os números pronto aqui a gente já tem os pontos de onde vai ser feito a colocação dos números então a gente vai seguir o princípio seguinte nunca coloque eles deitado acompanhando o círculo sempre ele em pézinho 2,3,4,5 tá vendo que eles estão todos em pé eles em momento nenhum acompanham o círculo então assim que a gente vai colar eu vou colar os números aqui e volto com vocês mostrando o a colocação da maquininha bom meninas estando colado já os números a gente vai colocar a maquininha do relógio não precisa depois vocês fazer furo para colocar eles pendurado em parede porque ele já vem com esse ganchinho aqui então aqui como o meu MDF já é um pouco grosso eu não vou colocar essa relinha aqui eu já vou colocar direto o parafuso porque senão ele não vai dar rosca aperta bem e agora é só a gente colocar os ponteiros para ficar certinho coloca todos eles contando para cima marcando e colocando o primeiro da hora o segundo ponteiro 2 minutos é só encaixar tá e o terceiro ó pra ver se ele tá funcionando certinho fazer essa volta tá vendo ó na quinta volta ele já tá no número 5 então tá ok e agora a gente coloca nosso casalzinho e assim tá pronto o nosso relógio de cisne então pessoal é uma dica legal caso vocês trabalhem aí com caixinhas de MDF vocês podem tá fazendo uma personalização né colocando os potinhos o cisne nos potes de vidro fazer um relógio com o mesmo tema isso é uma dica legal pra quem aí tá procurando uma fonte de renda isso aqui é uma coisa que vende bem diferente e única né que quem adquirir vai ter um produto totalmente diferente e utilizável é chegou a hora da verdade né vamos ver se o nosso reloginho está funcionando se ele vai funcionar direitinho e olha que bonitinho tem que ajustar os ponteiros direitinho aqui tá gente vamos esperar ele dar a volta toda pra gente ver se vai dar certinho então é isso aí gente se vocês analisar a quantidade de produto que eu usei pra fazer uma peça esse relógio sairia caro mas vamos supor que igual a esse você faça uma produção aí dos 10, 20 relógios o custo desse relógio aqui ficou em média eu paguei 5 reais nessa plaquinha de MDF paguei 6 reais no reloginho 1,20 nos números e 2,20 nos ponteiros o papel prata um pacotinho com 20 folhas eu paguei 26,90 então se eu fosse fazer média aí de 10 relógios com esse desenho aqui daria pra mim fazer 10 relógios com o papel prata ó tá vendo pessoal ele tá funcionando certinho aí assim gente a questão de praticidade né você fazer algo diferente oferecer algo diferente pro seu público porque campo pra se trabalhar tem tá precisando as pessoas ter criatividade iniciativa isso é uma coisa que poucas pessoas conseguem ter essa visão de mercado mas é isso aí espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula se gostou dá aquele joinha que é muito importante pra gente incentiva muita gente a a continuar com esse trabalho e até mesmo a plataforma do youtube né ela indica os nossos vídeos através desse gostei que vocês deixam aí no like do do youtube se inscreva no nosso canal siga as nossas páginas na internet facebook instagram e estamos aí se vocês tem dificuldade de encontrar esse material na casa de vocês aí na cidade de vocês dá uma ligadinha pra mim conversa comigo no whatsapp que a gente se for o caso a gente compra aqui manda pra vocês alguma forma a gente faz pra ajudar ok ou a gente indica o representante que venda a loja que venda esses produtos então é isso pessoal valeu obrigada e até a próxima